O governador Tarso Genro se reuniu nesta segunda-feira com o ministro interino da integração no gabinete. Francisco Teixeira colocou o ministério dele à disposição do estado para ajudar nos estragos causados pelas chuvas da semana passada, que afetaram 38 municípios e atingiram mais de 3 mil pessoas. Vamos começar a trabalhar para passar algum recurso para esses municípios, para trabalhar principalmente na reconstrução daquilo que foi afetado, estradas, redes de drenagem urbana, pontes. Nós tivemos os dois municípios mais afetados, assim foi Fontoura Xavier e o município de Quaraí, onde inclusive nós estivemos junto com o governador na sexta-feira, fazendo uma visita lá à cidade. Nós temos em torno de seis municípios hoje que encaminharam o pedido de decretação.